Estão com 23,8 décimos Em segundo lugar Na edição A primeira edição do Dia Botoral Macaquia Vélicos Representante da Macaquia Vélicos Seu Bracapalco, por favor Vocês acabam de ganhar Cinco pessoas 500 exemplares Mais em clipe Macaquia Vélicos Macaquia Vélicos Macaquia Vélicos A gente queria agradecer primeiramente A nossos amigos Manolo aí Toda a galera do Camino Carlos A irmandade aqui Vocês foram fodas todos os nossos amigos, a minha namorada que é a maioria das músicas da banda sem dúvida foi um festival muito foda a gente cresceu muito a gente queria agradecer ao Grego pela oportunidade a todos os meus amigos aos amigos da banda que acompanharam ao Container Estúdio, como todo mundo falou a gente passou 10 horas essa semana ensaiando direto, a gente só não ensaiou 24 horas porque não tinha horário mesmo Lucas, você foi foda pra gente a gente queria agradecer ao Ítalo Carlos, que é o nosso produtor futuro pecadista Ítalo você é foda é isso aí parabéns a Partsize que é uma banda que eu adiro toca com o Filipe desde sempre a gente é irmão é isso aí galera super merecido Matar que é velho, que é hoje e sempre um garate campeão e até o meu raro é isso aí aérea aérea ou ou todos os e comigo eles